Agora, Bruno, deixa eu aproveitar que você agora está dentro do Congresso, aí na Câmara dos Deputados. Como estão as expectativas para a aprovação dessa proposta? Antes de continuar com você, deixe-me só dar as boas-vindas a quem estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora está conosco no Jornal Jovem Pan para acompanhar as principais notícias do dia, especialmente a discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Agora sim, Bruno, deixa eu concluir o direcionamento com você. Neste momento, continuam aqueles encaminhamentos dos deputados para a discussão dessa proposta, mas já está aberto o período de votação, ou seja, os deputados já podem depositar os seus votos. Quais são as expectativas por aí para a aprovação da proposta? Isso reforça ali, viu, que Artulira já havia informado que não iria adiar essa votação nesta quinta-feira. Eu estive agora ali durante essa fala de Artulira, ouvindo lá dentro do plenário, ficou um silêncio ouvindo o que Artulira estava realmente usando em seu discurso, em forma de respeito também a Artulira, só que a reclamação é justamente sobre este relatório, que chegou em cima da hora e não conseguiram analisar, estudar essas regras, essa informação em relação a essa reforma. O que estão reclamando justamente sobre o setor do agronegócio, um exemplo que não chegou a ser ouvido, não houve essa discussão, e agora já está sendo colocado em votação. Um relatório que não foi estudado, somente o relator, ele finalizou este relatório, enviou aqui, repassou aos deputados e agora já espera que tenha essa votação e a vitória, inclusive. Agora, em algumas horas, uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro me respondeu que ele iniciou a leitura ontem do relatório e não conseguiu entender que seria necessário estar com um especialista para conseguir entender o que o relator estava escrevendo ali e está enviando aqui à Câmara dos Deputados. Então, existe até agora uma resistência, mas nós já assistimos aqui outras situações, que durante o discurso havia uma resistência, na hora do voto o resultado é outro. Então, vamos aguardar, assim que finalizar e for divulgado o resultado, se será uma vitória do governo ou será uma vitória, então, da oposição. Articulistas, alguns nomes lá do Palácio do Planalto, auxiliares do governo, estão aqui no corpo a corpo, olho no olho. Já aos 45 do segundo tempo, o jogo acontecendo e repassando algumas instruções ali. É importante ficar atento, então, e aguardar qual será o resultado. Que delícia estar aí neste momento, viu, Bruno Pinheiro? Obrigada, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais detalhes. Vamos dar mais uma olhadinha em como estão as discussões dentro do plenário? Neste momento, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, faz o seu discurso. ...que terá competitividade para o nosso Brasil. E é por isso que o Republicanos orienta o voto sim. E faz também aqui uma homenagem aos ex-deputados que, por tanto tempo, discutiram essa matéria aqui e não estão tendo a oportunidade de votar. São mais de 30 anos, senhor presidente, que essa matéria é aqui discutida. São muitos anos onde a reforma tributária foi pautada e, infelizmente, não conseguiu ser votada. E na noite de hoje, o parlamento cumpre o seu papel e faz história enfrentando um tema tão importante para a sociedade brasileira. Parabéns, presidente Arthur. Parabéns, relator Aguinaldo. Parabéns a todos os líderes. Republicanos, vota sim. Obrigado, deputado Hugo. Sr. Presidente, essa reforma tributária vai acabar com 5.570 normas do ISS em todo o território brasileiro. Vai acabar com as 27 regras diferenciadas dos estados brasileiros, sem falar com aquelas da União. É impossível trabalhar no Brasil com tanta parafernália de regulação que a tributação brasileira tem. Não é verdade o que está se dizendo aqui nesta casa. Que a cesta básica vai ter seus produtos aumentados com a nova alíquota. Isso é uma mentira. Esse projeto vai colocar alíquota zero na cesta básica e tirar da cesta básica o filé mignon, o queijo suíço, o presunto de parma... O PDT, então, para tirar dela, portanto, Sr. Presidente, produtos que são caracterizados dos ricos brasileiros. O PDT encaminha sim para crescer o Brasil e gerar emprego. Pois bem, você acompanhou duas manifestações de lideranças partidárias. Deputado Hugo Mota, do Republicanos, orientando pelo voto sim à bancada. E o deputado Mauro Benevides, do PDT, também orientando pelo voto sim aos parlamentares da bancada. Mais análises para você aqui no Jornal Jovem Pan. Dora Kramer. Como eu acabei de falar, Republicanos, que é o partido do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, engajado pela aprovação da reforma tributária. Já era esperado, mas mais uma questão para você. Bruno Pinheiro trouxe agora a informação, nessa exclusiva que ele conseguiu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro agora que está se debruçando sobre o relatório proposto pelo relator Agnaldo Ribeiro. Foram tantas críticas, mas nem se sabia exatamente o que estava sendo proposto, é isso? É isso mesmo. Eu acho que isso a gente nota tanto de quem defende o texto, como de quem ataca o texto, que é o desconhecimento. Então, o que nós temos hoje é a aprovação ao conceito. Como outro dia nos falou aqui, se eu não me engano, o governador de Mato Grosso, né? Dizendo que o conceito da reforma, reforma tributária, todo mundo aprova, mas o detalhe, né? O problema mora no detalhe. Então, o que está se aprovando hoje, o que está passando hoje é o conceito de reforma tributária. Foi esse acordo que o Arthur Lira conseguiu construir. O detalhamento vem depois, na discussão do Senado e na volta do assunto para a Câmara. Então, vamos voltar para a Câmara dos Deputados. Neste momento, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, orienta a bancada. Vamos lá. E em média, presidente Lira, vai cair de 10% a 12% os produtos industrializados nesse Brasil. É o sapato, é o calçado, é a roupa, é o equipamento, é a máquina. É tudo que você vai comprar vai ter uma redução de preços. Portanto, por isso, senhor presidente, nós somos absolutamente favoráveis porque temos compromisso com o Brasil. E muita gente aqui diz que não está votando porque não conhece a matéria. É verdade. Porque se conhecesse, votava a favor do Brasil. Obrigado. Presidente, apesar do fato do texto na nossa leitura não ser o ideal, porque nós defendemos uma reforma tributária que taxa e lucros e dividendos, em que os bilionários paguem mais, nós reconhecemos avanços importantes. Avanços na simplificação de impostos. Avanços no fim das desonerações e isenções de impostos abusivas para grandes empresas. avanços no início da cobrança de IPVA para jatinho, iate e helicóptero. Por essas razões, pela desoneração da cesta básica, que é essencial para o povo brasileiro, com muita convicção, o PSOL vota sim a reforma tributária. Como orienta o Podemos. Deputado Guilherme Boulos, então, orientando a bancada do PSOL a votar sim pela reforma tributária. Já, já, a gente retoma essa reunião com todos os detalhes para você.